Você vai ver na edição de hoje, 11 crianças de uma escola da região leste foram parar no hospital por intoxicação alimentar. O caso é investigado em Taparuba. O que aconteceu, hein? Carro de professor assassinado é encontrado abandonado às margens da MG 329. O corpo estava na área rural de Santa Rita de Minas. Segundo a polícia, tudo indica que ele foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. A disputa das eleições municipais às urnas chegaram na maior cidade do leste de Minas e os candidatos à cadeira do Executivo e as do Legislativo já podem fazer campanha. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record www.hygooglout.com.br TV Leste.